Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Bom, pois é, hoje nós vamos brincar com outro monitor de rede, tá? Nós vamos instalar o Zabbix, ver como é que ele funciona, ver se ele é bom ou não, como todo mundo diz, dizem que ele é estupendo, genial, mas enfim, vamos ver com nossos próprios olhos, né? Então, pra quem perdeu e não sabe, nós temos no canal o vídeo sobre o NEMES, que é o do Nadios, pra Raspberry Pi, nós temos o Grafana também, e agora, nós vamos brincar um pouquinho com o Zabbix, ver qual a diferença dos três. Então, vamos lá e solta a vinheta. Bom, já estamos aqui, eu já tenho o meu Raspberry Pi funcionando aqui, conectado no LVSSH, então, quem não sabe fazer isso, dá uma olhada na descrição aí, que vai ter os links sobre os vídeos de como colocar o Raspberry Pi pra funcionar, pôr o cartão, a memória no cartão, a imagem no cartão de memória, agora saiu. Deixou ele funcionando e tudo mais. Nós já temos ele aí, conectado no LVSSH, já conectei, tô usando o cabo de rede, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou primeiro vir aqui só pra organizar, vou vir pra essa posta Downloads, vou fazer o download desse arquivinho .dev aqui, né, que é o Zabbix, e vou instalar ele, então, sudo dpkg-i, Zabbix, tá? Aqui eu só fiz o wget e um dpkg pra instalar ele bonitinho e tudo mais, correto? Tá aqui, ó, o primeiro comando wget, o segundo dpkg, e agora eu vou dar um update, depois eu vou começar a instalar algumas coisinhas que faltam pra gente, beleza? Então, sudo apt update. update, só pra ele poder pegar os pacotes mais novos, né? Olha, é conveniente que vocês façam configuração no Raspberry Pi, façam a atualização dele, dê um upgrade aqui, beleza? Eu não vou fazer pra gente não perder tempo, é... E depois, vocês já configurem aí as coisas como o idioma, o teclado, as coisinhas todas, eu não configurei nada aqui, beleza? Mas, enfim, é... Convém que vocês façam, tá? E aqui, agora, eu só dei esse comando aqui pra o apt install, esse monte de coisa e blá blá blá, tá? Por que que eu coloquei o mariadb server pra instalar depois? Porque ele é um pouco chá... Eu sempre tenho um problema com o mariadb e o mysql, que, às vezes, não aparece a senha, às vezes não instala direito, dá problema, então eu sempre deixo separado pra gente poder estar um pouco mais atento, tá? Então, terminando de instalar isso aqui tudo, que não vai demorar muito, eu vou instalar então o mariadb. Aí, aqui embaixo, eu já vou explicar quais são os comandos que a gente vai dar. Então, se systemctl start é pra iniciar o serviço, o enable pra deixar ele ativado, assim, quando a gente iniciar, ele já vai ativar também o serviço novamente, correto? E depois, nós vamos instalar o mysql secure installation, tá? Pra gente deixar o bagulhinho seguro e etc e tal. Então, vamos esperar terminar aqui, vamos instalar o mariadb, essas coisinhas aqui, só dar comando atrás de comando, somente no mysql secure installation que ele vai ter algum prompt pra gente, e a gente já volta quando acabar tudo isso aí pra poder continuar. Então, bom, terminou aí, vamos lá então, com a instalação do bichinho aqui. Aqui agora é o seguinte, ele pede a senha de root, nós não temos senha de root, a gente não colocou senha em lugar nenhum até agora, então vamos dar um enter se for nenhuma. Setaram uma senha para o root? Sim. Então, a nova senha, eu vou colocar então, de acordo com o meu scriptzinho já tá pronto, root senha, correto? Remover usuários anônimos? Sim. Desabilitar o login remoto do root? Aconselho que sim, mas eu vou pôr não, porque eu tô conectando via SSH remotamente, né? Eu acho que isso pode dar algum problema, eu também não tenho certeza, mas remover os DBs de teste? Sim. O acesso aí aos DBs de teste? Sim. Recarregar os privilégios agora? Sim. Então pronto, teoricamente tá instalado. Agora nós temos que criar um usuário, nós vamos criar primeiro, aliás, a database, né? O DB. Bom, aí se vocês tiverem um problema, de quando vocês tentarem logar, vocês não conseguirem, porque assim vocês colocaram, não deu certo, isso acontece comigo com muita frequência, eu não sei porquê, não sei se eu tô instalando alguma coisa errada, se eu tô digitando muito rápido, enquanto falo, digito errado, não sei o que acontece. Mas enfim, se eu vou fazer com vocês, tem uma solução pra gente fazer, é o seguinte, você vem aqui para o serviço do MariaDB, quando ele parar, você vai usar esse comando aqui, vai dar um Enter, e isso vai acontecer. E aí, Luciano? Você viu que ele tá parado ali, né, executando o comando, né? Ele tá executando o comando. O que acontece é, nós precisamos agora, enquanto ele tá executando esse comando, abrir o terminal e conectar lá de novo, porque nós precisamos com o terminal, enquanto aquele comando tá rodando, fazer rodar uns comandos, né? Então deixa eu conectar, vou abrir o terminal, conectar com esse sh, já que eu tenho que tá em outro terminal agora, deixar que ele é aberto e funcionando, não passa nada nele. E aí nós podemos, então, simplesmente, por uma esquerda aqui, menos o root, que é só o usuário, e puff, entrei, tá? Então eu vou dar um flush privileges aqui, e depois eu vou dar esse comando aqui. Bom, depois no final a gente tem que dar um exit, né? Correto? Obviamente trocando essa senha aqui, tá? E lembrando mais uma vez, pra banco de dados, você tem que pôr um pouco de vírgula pra acabar a linha, beleza? Então rola esses comandos, eu não vou rodar porque eu acabei de rodar e trocar a senha novamente, troquei a senha aqui do root que eu queria. Se você quer trocar a senha de algum outro usuário, você pode trocar aqui o usuário que você tá trocando. E bom, e nesse terminal aqui, você pode vazar aqui, correto? Aqui você pode dar o ctrl-c, você pode vir agora e dar um start aqui. Caso ele fique travado no start aqui, teoricamente tem que matar o processo e dar o start novamente, mas é tão chato e complicado, que eu vou fazer diferente. Eu vou iniciar ele na Tori e pronto. Funciona. É porque simplificar, quando se pode simplificar, nesse caso eu posso desligar o servidor, que não tem problema, né? E bom, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui então. Ah, tá. Se eu tiver que travar, eu fechei sem fazer o meu jeito certo. Se ele sai do Google, vai se cegar. E vamos esperar ele voltar online agora. Agora eu coloquei a senha, essa senha que tá aqui, correto? Então, teoricamente, é pra funcionar. Pronto, ele voltou lá. Vamos conectar de novo. Funcionou. E agora, quando eu der esse comando aqui, ele simplesmente não faz nada. Fez, ele colocou lá, ele criou a tabela lá no nosso banco de dados, tá? Então, isso aqui é pra criar a tabela, criativo database Zabbix, tá? Então, a nossa tabela vai chamar Zabbix, beleza? E aqui embaixo, nós vamos garantir todos os privilégios para o usuário Zabbix também, tá bom? Da tabela Zabbix para o usuário Zabbix, beleza? Então, vamos aqui. Foi, belezinha, certo? Nós temos que nesse arquivo aqui, etc.zabbix.server.conf, nós temos que adicionar duas linhas aqui, lá no finalzinho dele, tá? E agora, nesse comando aqui, né? No Apache, no etc.zabbix.apache.conf, nós temos que procurar por isso aqui, phpVelue, então, vamos lá. php.Velue, é ponto? Não é underline, né, Luciano? É difícil. Opa, difícil. php.Velue, achou. E, cadê, 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 cadê? DateTimeZone, né? Então, tá bom. Nós temos que achar DateTimeZone, esse aqui. Nós vamos descomentar ele e vamos colocar o nosso TimeZone, tá bom? O meu é de Madrid. Vocês têm que colocar o de vocês aí do Brasil, acho que é, eu não sei como é que vai ser, mas vocês têm que procurar isso aí. Eu acho que também é bom nós descomentarmos aqui, no caso, para o php5 e 7, principalmente para o 7, que é o novo que está sendo usado, né? E, bom, Ah, eu sempre esqueço que é o Y, que está em inglês. Teoricamente, nós reiniciamos o Apache. É... O tutorial manda eu colocar aqui também esse enable do Apache. O Apache já está ativado, mas, enfim, mal não vai fazer. E o que nos resta agora é só abrir aqui. Mas, se isso acontecer, calma, é porque tem algumas coisinhas erradas aqui. Primeiro, não é só o IP, tem que pôr o barra Zabbix. E, segundo, se acontecer com vocês, vem aqui e tira o S, tá? Que aí, abriu, né? Então, agora, vamos configurar o Zabbix para a gente poder entrar nele e começar a fazer as coisas, né? Então, Next. Parece tudo certo. Next. É... Tá tudo certo aqui. Nossa senha. Se vocês virem aqui a nossa senha, nós criamos Zabbix senha, tá? Para o nosso usuário, o Zabbix passou hoje. Então, Zabbix senha. Eu acho que eu digitei errado. Agora, parece que está certo. Vamos dar o next step aqui para ele ver se ele conecta. Aqui, você pode achar como quiser. Pode mudar a porta se quiser também. Eu vou deixar essa, 151. 10.051, na verdade, né? 151. E o Nemus pode deixar em branco. Eu vou deixar em branco também. O próximo step. E... Pronto. E beleza. Finish. Tudo certinho aqui. Nós vamos logar, então, Admin com A maiúsculo, tá? Faz diferença. E colocar a nossa senha. Nós colocamos ali atrás. É aquela senha que estava aqui, tá? Zabbix senha. Se não der, põe só Zabbix. Mas, enfim. Está aqui o nosso Zabbix, beleza? E, bom, está aí aberto. Está aí o nosso Zabbix. Nós ficamos por aqui, porque a configuração, tanto para Linux quanto para Windows, pode ser um pouquinho grande se fazer e te mostrar aqui. Então, eu vou deixar o vídeo por aqui. Vou fazer o próximo vídeo sequência desse. Como configurar agora o Zabbix, para você colocar os hosts nele. Configurar os hosts também, para poder comunicar com o Zabbix, tá? Porque não é assim simples. Está pronto, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem do próximo, para poder configurar e achar um jeito para funcionar e poder monitorar a sua rede. Eu espero que tenham gostado de vocês. E até a próxima, galerinha.